O mundo é um lugar vasto e totalmente diversificado, e nele habitam inúmeros tipos de culturas e grupos étnicos que mantêm suas próprias tradições, idiomas e estilos de vida únicos. Entre esses grupos, as tribos são algumas das comunidades mais distintas do planeta, vivendo sobre uma ótica única, parecendo uma realidade alternativa. No vídeo de hoje, exploraremos as cinco tribos mais diferentes e incríveis do mundo, destacando suas incríveis características e culturas fascinantes. Tribos Zimba As tribos Zimba são um grupo indígena que vive no norte da Namíbia, principalmente na região de Calcolan. O que mais chama a atenção nas tribos Zimba é o uso de uma mistura de argila vermelha e gordura animal para cobrir seus corpos, dando-lhes uma aparência distintiva de pele avermelhada. Além disso, suas vestimentas tradicionais e penteados elaborados são aspectos notáveis de sua cultura. Tribos Masai As tribos Masai são famosas por sua presença na região leste da África, incluindo o Quênia e a Tanzânia. São conhecidos por suas roupas coloridas, contas e joias adornando seus corpos. A cultura Masai é centrada na criação de gado e na prática de rituais de salto impressionantes, que simbolizam coragem e virilidade. Tribos Murci Localizadas no Vale de Omo, na Etiópia, as tribos Murci são conhecidas por seus lábios alargados e orelhas alongadas, devido à tradição de usar discos labiais. Esta prática única é vista como um símbolo de beleza e força na cultura Murci. Além disso, eles são habilidosos na produção de cerâmica e na criação de gado. Tribos Mentavai As tribos Mentavai habitam as ilhas Mentavai, na Indonésia. São conhecidas por suas tradições de tatuagens corporais e práticas espirituais xamânicas. As tatuagens tradicionais, feitas com agulhas de ossos e hastes de bambu, são uma parte fundamental da cultura Mentavai e têm significados espirituais profundos. Pessoal, se estiverem gostando do nosso vídeo, considere, deixar o like e se inscrever em nosso canal, isso ajuda muito o nosso trabalho, desde já muito obrigado! Tribos Inuit Os Inuits são um grupo de tribos indígenas que habitam as regiões árticas da América do Norte, como o Alasca, Canadá e Grunelândia. Eles se adaptaram às condições extremas do Ártico, construindo iglus e praticando a caça de focas e outros animais marinhos. Sua cultura é rica em mitos, lendas e habilidades tradicionais de sobrevivência no gelo. Essas tribos oferecem um vislumbre fascinante da diversidade cultural do nosso mundo, demonstrando a riqueza da história, tradições e modos de vida que existem além das fronteiras convencionais. Cada uma delas contribui para a riqueza da herança cultural global e merece ser apreciada e respeitada por sua singularidade. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima! Ficamos por aqui!